Música Será que não vai ser necessário? Porque não vai Vamos lá, vai começar em... 3, 2, 1... Trapalhando... Música 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 . . . O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tchau, tchau. 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 Um, 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 um... Eu acho que isso não é verdade, né? Tchau, tchau. 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 Ai, meu Deus do céu. Essa cola aqui. Esse fone está um lixo. O que é isso? O que é isso? Temos que ir embora! É isso! O trabalho, o trabalho! Hoje é o final. O que é isso? Eu estou indo para o que é isso! Eu estou indo para o que é isso. F*** que pariu, vai tomar no cu? Fiquei grudado na parede, vai tomar no cu. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 t A gente vai mudar de ordem. O que é isso? O que você quer dizer? O que você quer dizer? Não vou me ajudar? O que você quer dizer isso aqui, eu tenho dinheiro. Que você quer dizer, eu quero ser necessário! Um... Por alguma razão o jogo entida a... Não, 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 não. Agora eu tenho que ir... 9500 de... 9500 de... 5500 de... 9500 de... 10500 de... 10500 de... 10500... Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. 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 Vai aqui, pegar e chutar. Deixa eu aguardar aqui a salve-efeito. E claro, 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 mas é claro. E aí O que é isso? O que é isso? O que é isso? Esses são as minhas caixas. Não, não, não. O que é isso? 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 Estás conseguindo um cheio. Estás conseguindo para poder derrubar. O que é isso? Quer dizer, não é um caso? Não é isso? Deixe tempo para poder sair. Claro que tudo isso! Mostra o tempo para chegar... Eu não vou voltar. O que é isso? Eu não vou voltar. É isso? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Opa, não saiu aqui da... Opa, e aí Darshano, beleza? Esse aqui, no caso, ele é Ômega Quintet, é dos mesmos criadores de Neptunia, da série Neptunia. Bom, e pelo visto, vai ter timesafe aqui no... Elevator. Descansar o elevador. Old man! Obrigado por assistir! Ok, terminamos o capítulo 8. E aí 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 É aqui. Esse aqui é o... Eu já estou mais ou menos... Eu já estou mais ou menos na... Na área, na parte final do jogo. Faltam dois capítulos pra terminar. Aí, é essa aqui? E você tem isso aqui? Eu descobri esse negócio aqui por acidente. Esse negócio de... De... É... Esse negócio de... É... Você tentar olhar embaixo, a pessoa fica toda envergonhada. É... 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 O que é isso? O que é isso? A cidade aqui no spa, e o... Opa, peraí! Ah, cancela aqui o negócio, pelo amor de Deus! Quase que eu faço medo aqui nos estuprins! Não, se não se derrubar! Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Não se preocupe. Entendi. Vamos lá. Estamos preparados para preparar. Vamos! Vamos! Como é isso? Estou em um corpo! Vamos! Estou a frente. Se você estiver aqui, eu vou fazer isso. Você pode ir embora? Você está passando! Você está passando! Agora só falta... A gente vai fazer isso. Isso é bom! Eu vou fazer isso, mas eu vou fazer isso. 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 Tá certo. E aí 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 E aqui E aí O monstro aqui no final do negócio. O monstro tem uma mania que você dá para poder simplesmente... Ah, quer saber se eu vou ficar na sua frente? O monstro aqui é meu. Ah, filta puta! O que é isso? Essa é a sua vida! Eu vou fazer isso aqui! Eu vou pedir que você tenha se esqueçam! O que você está com o senhor? Vamos lá! Ok, vamos lá! 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 Ah tá, esse aqui é um possível no outro capítulo do top. Ah tá. Ah, pera, vai tomar o cara na moral, olha isso velho, três vezes já que a espira da puta fica, simplesmente fica na minha frente. Ah tá, vai tomar o cara na moral, olha isso velho. Ah tá, vai tomar o cara na moral, olha isso velho. Ah tá, vai tomar o cara na moral, olha isso velho. Consegui ainda salvar, o que? 15 segundos. Tá aqui pra não fazer merda. Não, ainda não, ainda não, ainda não. Ah tá, vai tomar o cara na moral, olha isso velho. O que é isso? Depois aqui... E tem... E tá certo. Só vai! O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 E aí E aí E aí Então... Você também? Eu mesmo... Não... Eu sei... Eu sei... Mas... De dois dee... 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 O que é... É... ...não... ...não... Então... Entendi... Então... ...não... ...não... ...concou... Então, vamos lá! 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 O que é isso? O que é isso? O que tem ainda? O que é isso? O que é tudo que se tornou em um número de um apontado em um truque. O que é isso? 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 Todos os motivos? Não, 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 não. E aí Eu não sei se você não está em uma coisa. Não sei se eu não sei. Tô com uma imagem que se deslizasse. Tô com certeza quando você está na frente? Não sei se você não está. Você é uma coisa como uma nova. Você é uma coisa assim. Não sei se você está em uma coisa. Eu tenho uma coisa assim. É porque... não tem... Kata-kun, Kata-kun, que o que é? Se você levanta, se você levanta! Se você não levanta você, pode ficar com a cabeça. Você vai morrer? Eu acho que isso é só descego-se, mas... Ah! Acicou! Muito bom! Você não tem nada de me despertar! Estou preocupada! Você está tudo bem? Você está entendendo a situação? Ah... Eu... Você está vivendo? É assim... Obrigado! Você não está funcionando... Eu tenho que ser capaz de usar... Eu acho que... Eu acho que eu posso... Eu acho que... Então... Eu estou comentei... 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 Você passou... Eu estou ficandoet Tammy... Eu estou contendo... Eu estou... Você está votando... Espero que fique melhor... Estou perdendo... Eu sou fede! Eu estiveُ oretque! Eu sou, eu muito 그런데i... Eu estou comentei... Estou fazendo... Não se preocupe... Não se preocupe... Não se preocupe, Taku-tá? Taku-tá? Sim... Não, acho que... Eu acho que há um空 que tem. É? Isso é bem! Você está bem? Você está bem? Você está bem... O que é isso? É verdade. É muito mais bonito. Sim, sim. Sempre que se vê em qualquer lugar, o peep entra no olho. O que? O peep não... O que é? O que é isso? Você não pode deixar de dormir assim? Taku-taku, o que é a situação? O que é isso? Eu estou terminada. Mas... O que é isso? Eu não sei se lembra. Eu não sei se lembra. Eu não sei se lembra. O que é isso? Isso é isso. Então, o que é isso? O que é isso? Você é isso? O que é isso? É isso? Não sei se lembra. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É... O que é isso? O que é isso? Isso era fazer mesmo. Não, não. É isso aí. Então... é a a a a a a a a e a 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